Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Jesus Mar Moreira e hoje eu venho trazer para você o curso completo de criação de caricaturas. Você não precisa saber desenhar para criar caricaturas. Neste curso eu vou te ensinar passo a passo uma técnica que eu desenvolvi para transformar qualquer foto em lindas caricaturas. E para isso vamos usar o programa Pinti o Sei, que tem ferramentas fáceis de usar mesmo para você que não sabe desenhar. Você conseguirá fazer de forma simples, fácil e intuitiva. Lindas caricaturas. São caricaturas para formaturas, caricaturas femininas e masculinas. Caricaturas de apresentação, esportes, casamento e muito mais. No final do curso você estará apto para criar caricaturas para qualquer evento. O curso é 100% online. O pagamento é único, sem mensalidade. E o acesso ao curso é vitalício. Você acessa o curso de onde estiver, pelo celular, tablet ou por computador, por tempo ilimitado, por quanto tempo quiser, sem limite de tempo para concluir o curso. E no final do curso você recebe um certificado de conclusão. O certificado será emitido pela plataforma Udemy no momento que você concluir o curso. Então aproveite que eu criei um cupom com super desconto. O link está aqui na descrição deste vídeo. Clique aí e adquira o curso hoje mesmo. Mas não perca tempo, porque esse desconto é por tempo limitado. O Paint Usai é o programa mais fácil que existe para se desenhar. Pois ele possui as ferramentas Linework, que são linhas de trabalho ou contorno. Onde qualquer pessoa, mesmo que não saiba desenhar, poderá desenhar por cima da foto, como se estivesse vetorizando no CorelDRAW ou no Adobe Illustrator, podendo ainda editar os traços e formatá-los, deixar da maneira que você quiser. E o melhor é que você pode afinar as pontas dos traços como se fosse um desenho, coisa que no CorelDRAW é mais demorado e bem difícil, impossível de fazer no Photoshop. Além disso, dessas ferramentas, ele possui ainda ferramentas, pincéis apropriados para você contornar, no caso, utilizando uma mesa digitalizadora. Com os pincéis próprios, você consegue fazer um desenho de forma muito rápida, esboçando, desenhando por cima, como se estivesse desenhando em uma folha papel vegetal. Para fazer cabelo, barba e bigode, esses pincéis do Paint Usai são excelentes, se você tiver uma mesa digitalizadora. Mas preste atenção, porque você não precisa ter a mesa digitalizadora para criar desenhos e pintar aqui no Paint Usai, pois você consegue pintar somente com o mouse e ele possui ferramentas, brand, que são ferramentas de mistura, onde você consegue fazer sombreado pintando com o mouse e depois misturar como se você estivesse pintando em uma folha de papel utilizando lápis de cor ou tinta guache. E o resultado é fenomenal! Por isso que este curso foi desenvolvido para você que não sabe desenhar e nem pintar, pois aqui você não precisa saber desenhar para criar lindas caricaturas como essas. Agora, para não falar muito, eu vou deixar você ver um pouquinho, uma prévia das caricaturas que nós vamos fazer no curso. Desde a primeira caricatura que apareceu aqui nesse slide até a última, você vai aprender neste curso. Não apenas essas que eu estou fazendo, mas outras que ainda irei criar no decorrer deste curso. Então, não perca tempo se você estava procurando um curso de caricatura que te ensine não só a fazer caricatura, mas a ganhar dinheiro com lindas e belas caricaturas. As caricaturas que nós vamos criar no curso não são aquelas caricaturas tipo ságio, onde a pessoa vai tirar sarro com a cara da pessoa, não. Isso aqui é o tipo de caricatura que é muito procurado para propagandas e anúncios, pois as nossas caricaturas são lindas, são bonitas, são engraçadas, mas não são feias. E serve para fazer, para eventos, casamentos, apresentação de produtos, página, perfil. Isso é muito procurado por quem tem perfil, principalmente no Facebook. Então, vamos lá, adquira o seu curso hoje mesmo. O link para adquirir o curso está aqui na descrição. E eu preparei um desconto especial para você. Então, corre lá e aproveita, porque eu te encontro na primeira aula deste curso. Um forte abraço e até mais.